Gente, estamos aqui na casa do Luiz, né? É, Luiz. Luiz, ó. Meu velho Luiz foi nosso. Nosso novo amigo conhecia só pelo... Pelo Facebook. É, pelo Facebook. Aí mesmo conheceram o paraíso aqui. Tá carregando agora. Olha os cachorrinhos. Olha o colarzinho de... O colar de... De conchinha. Meu Deus, olha que bonito. É um bonito lugar, né? Ela abre a casquinha, ela fica pronta para comer. É? Você tem que ver essa banana? Já tinha ouvido a banana. Nossa, que legal. E a guria das lives aí. E aí E aí E aí E aí A quimioterapia tem que ser fechada, ele conserva mais gelado. Gente, ele faz o refrigerante caseiro, olha que delícia. Limão, açúcar e água, você falou, né? É, limão, açúcar e água. E deixa quantos dias? Sete dias. Sete dias? Eu não sabia disso. Ele criou gás. Gostoso, não é, Sofia? Igualzinho. E é bom para a saúde. É bom para... Experimentou? Bom, né? Não não sabia disso, não. Olha, cuida lá o dedo. Passa por baixo. Nossa, eu nem estava vendo isso aqui. Esse aqui ele botou só para colocar o guinho ali para baixo. Ah, é bom demais aqui, eu adoro. É? Meu Deus do céu. Vem bastante gente aqui te visitar. Não, não vem ninguém. Vocês foram os primeiros até agora. Ué, mas eu vi umas pessoas, era você que estava na casa deles então? Tem um amigo meu que tem página também lá de Lagoa Vermelha. Ah, Lagoa Vermelha. Não passou o Fabrício por Lagoa Vermelha? Passamos, hein? Tanta cidade que nós passou. Vamos ver que vai por... 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 Peraí. Peraí. Gente, vocês não imaginam o sol. Vocês não imaginam o sol que está. A água deve ser gelada. Vamos olhar ali. É mais fundinho, ó. Gente. Ah, tá gostosinho, amor. Quer molhar o pé depois? Só não deixa cheirar ali e ir embora. Gente, olha que delícia. Mas eu não vou entrar não. Gente, olha que delícia. Hein? Gente, olha que delícia. Hein? Gente, olha que delícia... Não tava filmando nada aqui toda. Para, Sofia. E eu o tempo todo ali. Olha isso. Você pegou na mão dela, né, Clara? Meu chinelo voou. Olha, gente. Que lindo aqui. Gente. Olha isso. Meu Deus. Só deixa o celular cair na água. Eu posso cair na água? Se não quero o celular molha. Ai, meu Deus. Vamos por ali por cima. Vamos sair da água. Não, mas conchinha azul. Conchinha azul? Ai, consegui. Olha uma pedra azul. Tem uma... Gente, olha uma pedra azul. Que linda. Tem um bicho ali. Tá vendo o Fabrício cair lá dentro da água. Sofia! Olha um sorriso. Gente, olha esse lugar. que era, Sofia. Muito gostoso aqui. Vem. Olha lá, gente. Pronto, gente. O chinelo da Sofia se foi. Olha lá o chinelo lá onde tá. Ele vai pegar. Que é muito gostoso. Porém, Sofia, onde você vai? Espera de trazer o chinelo. Porém, gente. As pedras. Que é ruim. Quer uma foto? Espera aí. Mô, agora você orienta ela aí? Se segura ela? Hein? Mô. Vou botar o chinelo. Mô. Tem uma ponte lá em cima. Ah, é. Só o ruim é que tem que cuidar pra não resbalar. É. O ruim é só as pedras. É muita pedra. É bastante pedra. Tem uma que escoflou. Hum. Gente, o marido não é Moisés. Mas ele tá com cajado. Que é mamãe. Olha esse questão da Sofia. Pega na mão dela. Eu vou derrubar o celular. Calma pro papai. Vai devagar. Gente, olha esse lugar que nós chegamos. Cura Cachoeira. Ó. Gente, a água é uma delícia. Não pode fumar criança. Olha isso, gente. Quanta borboleta. Olha que coisa linda. Olha lá. Nunca vi tanta borboleta na minha vida. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha aí. Que linda. Olha. Tudo amarelinha. Uma borbolinha. Por que ficou assim? Não ficou sentada lá. Olha. Olha as borboleta voando. Olha. 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 A Sofia vai pegar o chinelo, viu? Porque ali escorregou o sabão. Gente, pensa. Tá um sol pra cada um hoje. Nath. Nath. Cheguei em casa. Quero tomar uma coisa gelada. Eu comi só um pão, amor. Tô com fome. Quero comer outro pão. Cheguei em casa. Um pedaço de jacaré. Um pedaço de jacaré. Olha. Olha o pedrão. Querido. Cuidado, hein? Gente, viu? Vai de fora a fora. Não vai atravessar do outro lado, Raíssa. Anda, Raíssa, que eu tô com sede. Tá bom até aí. Vem. Vamos. Vem. Vem. Aham. Deixa ele botar uma foto. Fica aí. Já fomos lá da volta, gente. Chegamos aqui de novo. Na casa do colega. Vamos refreitar quente. Vou colocar refreio na geladeira. Tá quente. Tá quente. Olha que legal. Olha que legal. Olha os bonequinhos dele. Olha. Olha só o esmarte. Ele tem bonequinho. Olha, invadindo a casa dos outros. Nossa, que bonito. É todo estilo antigo. Olha. Sim, pede pra ele um Olha, gente Que legal Não quer água, Sofia? Eu não achei Ah, tá O que é isso? Põe pra mim aí, por favor Ele tem airfryer Gente, olha a mesa dele de madeira Olha essa cristaleira Meu Deus, olha, ele tem ferro antigo Olha esse sofá Olha esse armário Que legal Gente, já vamos embora Vamos embora O passeio foi legal Gostamos Mandar mensagem aqui pra Raiane Nós já estamos indo pra casa, viu Raiane? Ele lá nas redes sociais Oi Tchau Valeu, boa viagem Obrigada Não É assim mesmo Você é bugado Gente, tem umas casas bonitas pra cá Pra cá também Tudo na beira do rio Legal Olha esse casarão pra cá construindo Aqui já construiu Só não muraram Botar o cinto Colocaram o cinto aí atrás? Moça, também bota cinto Agora não Olha, tá mal criado Apanhar pra chegar em casa Então gente, até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui é São Vendelino Vendelino Não sei o que eles vendem Mas o nome é São Vendelino Acho que já venderam muita coisa A cidade ficou São Vendelino Não sei o que eles vendem